Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção de petróleo extraído da camada de pré-sal ultrapassou 1 milhão de barris por dia. A Petrobras é responsável por 70% desse volume. O resultado representa um recorde de produção e foi alcançado em maio. E no início do terceiro trimestre deste ano deve entrar em operação na Bacia de Santos um novo sistema de produção instalado no campo de Lula. Essa plataforma terá capacidade para processar até 150 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás. Paulo Rabelo de Castro é o novo presidente do IBGE. A posse foi agora há pouco no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia e tem as informações para a gente. Cadê a repórter Luana Karen? Aqui. Você. Olá, Leandro. O novo presidente do IBGE afirmou que é preciso fazer um tríplice resgate da nação, buscando a confiança do povo, do crédito público e da federação. Paulo Rabelo também destacou a importância do IBGE, que acabou de completar 80 anos. Eu represento, de certa maneira, a voz e a vez do cidadão comum em suas recentes e insistentes manifestações por um Brasil mais eficiente e decente. Um resgate da confiança do povo brasileiro, um resgate do crédito público, hora abalada, e um resgate da federação brasileira, que mal se inicia com a repactuação ainda emergencial da dívida imobiliária dos Estados. É grande e é nobre a missão institucional da Fundação IBGE, e aí abre aspas, de retratar o Brasil, levando a todos o melhor conhecimento da realidade e aprimorando o exercício da cidadania. E durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, voltou a defender um teto para os gastos públicos e também falou sobre a renegociação da dívida dos Estados. Temos convicção absoluta de que não basta que a União corte os seus gastos. É preciso entusiasmar os Estados para que haja também lá um teto. E muito recentemente, juntando duas concepções, dois fatores, um deles, ressalto com muito colorido, a questão federativa, porque os Estados, sabe, os senhores estão numa situação dificílima. Alguns quase quebrados. E nós apanhamos uma tese que vem sendo debatida há muitos anos, creio que cinco ou seis anos. Ou seja, como requacionar as dívidas dos Estados. E acabamos, no dia de ontem, antes de ontem, nós acabamos fazendo, digamos assim, uma grande festa federativa, porque nós reunimos os governadores, primeiro ao longo do dia, com a área econômica, mas ao final conosco e fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os Estados brasileiros. E, em contrapartida, solicitamos, e os Estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, essa é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. E mais cedo, o presidente Temer se reuniu com ministros do núcleo econômico do governo. A quebra na safra de feijão, ocasionada por problemas climáticos, foi discutida nessa reunião. Segundo o governo, o preço do produto aumentou 40% para o consumidor final. Para combater, então, essa alta do preço, o governo federal vai estimular a importação do feijão de países como Argentina, Paraguai e Bolívia. O Ministério da Agricultura também está trabalhando para buscar outros parceiros, outros mercados de feijão fora do Mercosul, como na China e no México. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra, que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora, sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%, 41% do preço do feijão. Bom, o que nós estamos fazendo, então, até agora? Feijão é produzido aqui na América, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Não existem taxas para a importação desses produtos. O que existe é que é um mercado muito pequeno, um mercado dominado por poucas empresas no Brasil, ou por uma estrutura muito pequena, e que pode controlar também a importação. Então, o estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas, para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida, na questão do feijão no Brasil. E por sugestão hoje, então, do presidente Temer, e com sua autorização, nós vamos, através do planejamento da fazenda, retirar os impostos, as taxas que são cobradas normalmente, da importação de outros lugares. De onde são esses lugares? Pode ser da China e pode ser do México, que são outros dois produtores, além de outros países também. Então, a sinalização para o abastecimento e a redução dos preços é a importação, autorizar a importação sem taxas também de outros países que não sejam do Mercosul. Também sobre a reunião do presidente Temer, o ministro interino do planejamento, Diogo Oliveira, disse que em até 15 dias esse núcleo econômico vai apresentar ao presidente propostas para redução de despesas, maior qualidade e controle dos gastos, medidas também voltadas para o destravamento dos investimentos, redução da insegurança jurídica e medidas de abertura de mercados. São medidas, eu diria, de cunho mais regulatório, de cunho mais de criação de regras estáveis, regras estabilizadoras que permitam uma maior competição nos mercados, mas, ao mesmo tempo, que tornem os investimentos mais seguros e tornem as decisões econômicas mais previsíveis. Complementando uma estratégia de política econômica que está desenhada não apenas para o curto prazo, mas também para trazer para o país uma perspectiva de médio e de longo prazo, de retomada do crescimento e, portanto, de estabilização das variáveis macroeconômicas. E começa hoje a convocação dos inscritos na lista de espera do SISU. O Sistema de Seleção Unificada seleciona candidatos a vagas em universidades federais e institutos federais de educação com base na nota do Enem. Participaram do SISU estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. Para esta edição foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades públicas de todo o país. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão aquecer as atividades turísticas no país. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo estima que o faturamento do setor vai aumentar 16% este ano. Essa agência de turismo do Rio de Janeiro promete realizar qualquer sonho de viagem em todas as partes do mundo. Nós somos uma empresa que oferece todo tipo de serviço turístico. Excursões, passagens, cruzeiros marítimos, trem, hotel. O cliente que chegar aqui vai sair satisfeito e com certeza vai viajar muito feliz. A gente vai conseguir fazer o sonho dele. Há 25 anos no mercado, a agência conta hoje com 15 funcionários e clientes fiéis. A expectativa para 2016 é de crescimento. Os Jogos Olímpicos no Rio devem atrair turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. É para a gente esperar que fluencie com essas pessoas que estão vindo de fora querendo viajar pelo Brasil. Então a gente acha que a gente vai atender essas pessoas que além do Rio conhecer outras cidades do Brasil. Mas não é só aqui na Cidade Olímpica que a expectativa do turismo está otimista para o ano. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, revela que dos nove segmentos que atuam no setor e que foram pesquisados, sete registram expectativa de aumento de faturamento para 2016. O estudo envolveu as 80 maiores empresas do turismo, que respondem por 115 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Nos segmentos de locação de automóveis, transporte rodoviário e operadoras de turismo, mais de 90% dos pesquisados afirmam que vão investir mais recursos nos próprios negócios este ano. As locadoras de automóveis foram destaque, com perspectiva de aumento de 9,6% no faturamento e de 16,2% no quadro de funcionários. Com certeza, porque tem pessoas que não gostam de ficar a excursão dentro do ônibus. Eles gostam de alugar um carro e conhecer outros locais que às vezes a excursão não leva e também ficar o tempo que quiser. Enfim, e a locação de carro no Nordeste, por exemplo, é muito barata. O segmento do turismo receptivo, aquele feito por agências que recebem turistas nas cidades, do transporte rodoviário e dos meios de hospedagem, também estão entre os segmentos com maiores expectativas de crescimento. Acredito realmente que vá haver um crescimento, sim, uma vez que eventos como a Copa do Mundo, nós vamos ter agora as Olimpíadas, ela sempre dá uma visibilidade maior para o país ou para a cidade que esteja sediando esses eventos. Turismo é uma atividade, é uma indústria sem chaminé, e que mexe com toda a economia do país, do estado, da sua cidade, em que todos lucram, em que todos ganham. Seja é na hotelaria, é nos restaurantes, é do vendedor de mate, de biscoito na praia, enfim, ela mexe com toda uma cadeia produtiva em que todos ganham. E isso é extremamente positivo. O diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo conta que a vocação do Brasil é a diversidade de pontos turísticos. Solo e praia ainda continua sendo a categoria que mais, mas também hoje a cultura, os esportes e toda uma série de atrativos, que o Brasil é muito grande, o Brasil é praia, mas o Brasil é também interior. E o interior vem crescendo cada mês mais na oferta de produtos turísticos. Um dos esportes mais curiosos das Olimpíadas, a marcha atlética, é uma modalidade do atletismo. Para executar o movimento com precisão, o competidor tem sempre que manter um dos pés no chão. Nos Jogos Rio 2016, um dos nomes que vão representar o Brasil é o de Caio Bonfim, que herdou dos pais a paixão pelo esporte. Os passos da marcha atlética parecem simples, mas tem regras complexas. Além de caminhar mantendo sempre um dos pés no chão, ao dar cada passo, a perna que avança deve estar reta. O brasiliense Caio começou no esporte aos 16 anos. O gosto pela marcha atlética veio de casa. A mãe, Janete Sena, foi marchadora e encerrou a carreira com legado de oito títulos. Ele nasceu no meio. Então, desde bebê, a gente ia para as competições, eu ia competir, ele ficava no carrinho, a galera ficava cuidando dele. E ele cresceu nesse meio, não tinha como não ser influenciado. Janete era treinada pelo marido, João, que hoje é o responsável pelo desempenho do filho nas pistas. Desde os dez anos, desde a sua primeira prova, que ele é campeão. Todo momento, nós passamos para ele a questão do treinamento, melhorar a técnica, fazer o possível para que sua marcha seja irrepreensível, para que os árbitros possam ver ele marchando e dizer assim, ele é um bom marchador. A marcha atlética exige atenção, concentração, ritmo e resistência. Por isso, o treino dos atletas é intenso. Caio, por exemplo, treina de três a quatro horas todos os dias. Mesmo com o apoio da família, ele passou por diversas dificuldades, principalmente com a falta de patrocínio. Para continuar competindo, contou com a ajuda do Bolsa Atleta. Se eu estou aqui hoje é por causa da Bolsa Atleta. Por muitos anos foi o único incentivo que eu tive, então eu sou grato mesmo por tudo que está, esses investimentos do meu país junto com a Bolsa Atleta. Eu agradeço mesmo, de coração, porque consegui, quando eu era juvenil, ser segundo do mundo. A Bolsa Atleta me ajudou a estar nos Jogos Panamericanos, a estar em Londres. Então hoje faz parte, ainda faz parte desse investimento, dessa valorização. Então, ajudou a construir a minha carreira. Aos 25 anos, ele tem alcançado ótimos resultados. Conseguiu os índices das duas competições olímpicas de 20 e 50 quilômetros. Agora sonha em brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro e popularizar o esporte no Brasil. É hora de a gente preparar e dar o melhor. Mesmo que não saia o resultado esperado, a gente poder olhar para trás e falar cara, eu dei tudo. Dei tudo para o meu país, dei tudo para chegar bem aqui. Então, para mim é uma honra. Faltam 45 dias para os Jogos Olímpicos e 78 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.